Olá, muito boa tarde. Para você que acompanha a nossa programação, está começando agora mais um Câmara Discute. Durante a pandemia do coronavírus e a necessidade de isolamento social é muito comum nessa época agora, nesse período que todos estão vivenciando, as pessoas desenvolverem medos e ansiedades. E é por isso que na edição de hoje do nosso programa, nossa convidada é a psicóloga Jéssica Cipriano, que vai estar aqui conversando com a gente sobre essas ansiedades, como superar esses medos e principalmente você aí de casa que tem alguma pergunta, manda para a gente. O WhatsApp da JFTV Câmara é 1-991-83-2940. Jéssica, boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui hoje. Boa tarde, Maurício. Jéssica, como é que a gente pode absorver tanta informação sobre o novo coronavírus e não deixar que isso atrapalhe as relações humanas? Um problema que a gente tem hoje é o excesso de informações. Então a gente liga a televisão de manhã, um monte de notícias, notícias ruins, que acabam prejudicando, esse excesso acaba prejudicando a nossa saúde mental de forma geral. Pessoas que já são um pouco ansiosas, ficam cada vez mais preocupadas, preocupadas com as pessoas que elas amam, já é difícil estar em isolamento. Então o indicado nesses casos é diminuir um pouco essa informação, esse acesso à informação. Então assim, quanto menos informações você consumir, melhor para a sua saúde mental. O excesso realmente pode prejudicar. Então escolher um jornal específico, fontes confiáveis também, que vão te deixar mais informado, mas ter moderação na hora de consumir esse tipo de informação. porque não só na televisão, como nas redes sociais, o tempo todo a gente tem uma enxurrada de notícias. Então a gente precisa ser mais seletivo e escolher porque o excesso realmente pode prejudicar. E quanto que a gente pode identificar? Olha, os sintomas começaram a aparecer. A pessoa deixa de dormir, deixa de comer, tem sono um pouco conturbado. Quais são os principais sintomas para que a pessoa chegue à conclusão, opa, está na hora de procurar a ajuda de um especialista? Então, Maurício, cada um sente de alguma forma. A ansiedade é comum, todo mundo sente ansiedade diante de momentos mais difíceis. A ansiedade é uma preocupação. Então, por exemplo, eu costumo sentir muita dor de cabeça. Tem gente que tem dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, para concentrar em outras atividades. Quem está tendo que trabalhar pode ter dificuldade nisso. A questão da alimentação. Tem gente que come demais diante da ansiedade, tem gente que come de menos. Então, se você perceber que está tendo muitos sintomas e que está prejudicando a sua vida como um todo, a sua forma de se relacionar, é importante que você procure ajuda de pessoas próximas a você. E se perceber que ainda assim não está legal, é interessante que você procure uma ajuda profissional. Nós temos diversos psicólogos atuando de forma online para se adaptar a essa pandemia. Então, é interessante que você busque uma ajuda profissional. Gente, Jéssica, continua aqui no plenário da Câmara Municipal respondendo as suas perguntas. Manda sua pergunta para o WhatsApp do JFTV Câmara. O telefone é 991 83 29 40. Jéssica, equilíbrio. Como é que a gente pode encontrar esse ponto nesse momento de pandemia? É muito difícil estabelecer um equilíbrio e cada um funciona de uma forma. Mas é importante manter a questão da que a gente já conversou da informação. Ter um pouco de informação para você se prevenir da maneira correta. Se cuidar. As diversas formas de se cuidar. Ter um momento de lazer. Estar próximo, mesmo que distante, das pessoas que você ama, dos amigos. Então, entrar em contato. Buscar ajuda. Oferecer ajuda também para as pessoas. Fazer atividades físicas. Atividade física é bacana. Ela libera algumas substâncias que ajudam na ansiedade, no bem-estar. Então, fazer uma alimentação melhor também pode ajudar nesse sentido. E eu acho que a busca pelo equilíbrio, ela também passa por um pouco de controlar a nossa cobrança. A gente acaba se cobrando muito. Se a gente liga nas redes sociais, no Instagram, por exemplo. Todo mundo falando mil coisas que você tem que fazer. Como você tem que agir. Você tem que fazer vários cursos. Você tem que estudar. Você tem que estar sempre bem. Então, é muita coisa. É muita cobrança. E tem gente que não está conseguindo acompanhar, fazer isso tudo, o que é normal. Cada um tem o seu tempo. Cada um reage de uma maneira. Então, assim, para buscar o equilíbrio, é importante que a gente se respeite. Qual é o meu tempo? O que eu consigo fazer? O que é importante para mim? E respeitando dessa forma, eu acho que a gente consegue chegar aí no equilíbrio mesmo. Alcançar um bem-estar. Inclusive, essa semana eu estava vendo uma pesquisa que estava mostrando a dificuldade dos casais que estão em quarentena, no isolamento social. tinham relacionamentos bem tranquilos e, por conta dessa pandemia, do isolamento, da quarentena, começaram algumas brigas, algumas discussões. Isso é comum? Isso tem se tornado uma característica comum por conta do que a gente está vivenciando agora? Sim, Maurício. Pela questão de que tudo na pandemia, diante dessa pandemia, se intensifica. Então, as relações ficam cada vez mais intensas. A gente tinha outras coisas para fazer. A gente tinha uma rotina que não está acontecendo mais. Então, a gente está passando cada vez mais tempo juntos. E aí, com todos esses sintomas, ansiedade, esses medos que ficam maiores, acaba prejudicando as relações mesmo. A gente fica um pouco sem paciência, né? Então, uma coisa pequena, que antes passaria despercebido, acaba se tornando um problema maior, uma discussão. Então, a convivência 24 horas por dia com a mesma pessoa, ela pode ser, sim, difícil, né? E a gente precisa ter um pouco de cuidado nas nossas relações também. Legal. A Márcia, lá do bairro Benfica, está dizendo o seguinte. Eu gosto de assistir todos os dias um jornal, um jornal que passa uma emissora de televisão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo. Porque depois que eu assisto, eu não consigo dormir. E aí, o que eu faço? Assisto ou não? Márcia, você mesmo colocou aí que está sendo difícil dormir. Então, está te prejudicando de alguma forma. Quem sabe parar de ver esse jornal e buscar informação de alguma outra forma, em algum outro horário que não da noite, próximo ao horário de dormir. É importante que você esteja informada, mas se isso está tirando um pouco da sua saúde mental, é importante que você regre um pouco nesse sentido, sabe? E é importante frisar, não existe um certo e errado. Às vezes, tem pessoas que precisam dessa informação, estarem mais atentas, mais informadas e tudo bem. Mas tem pessoas, como a Márcia, que o excesso acaba prejudicando. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Jéssica, recebi agora uma pergunta aqui, que veio lá de Bicas, né? Até informando que, além da TV Câmara, as pessoas também podem acompanhar o nosso programa e toda a programação pelo nosso site também, câmara.jf.mg.gov.br. E a Aline Mota, ela pergunta o seguinte, como fazer com as crianças que são hiperativas a entenderem a situação atual? Muito difícil, né? Todo mundo que está com criança em casa, sem escola, sem outras atividades extracurriculares. Então, no caso das crianças hiperativas, então, mais difícil ainda. Então, o que eu indico é diversificar as atividades. Porque, vamos lá, se para nós, adultos, é difícil, imagina para criança que está o dia inteiro em casa com as mesmas pessoas. Então, fazer algumas atividades relacionadas à escola, fazer atividades criativas com a criança, talvez levar para a cozinha, ajudar a cozinhar. Quanto mais atividades diferentes você tentar com a criança, melhor para que ela fique entretida e acabe cansando um pouquinho também. Que se a gente parar para pensar o dia inteiro sem fazer nada, sem nenhuma atividade na rotina, acaba ficando mais difícil. Então, fazer atividades diferentes é importante e pode ajudar as crianças nesse momento. Eu não sei se você tem já um estudo ou uma pesquisa sobre isso, mas eu queria saber, será que nessa época, nesse momento, isso proporciona que as pessoas utilizem alguma válvula de escape? Por exemplo, o uso de ansiolíticos. E a gente sabe que tem muita gente que, às vezes, não recorre a um profissional de saúde, se automedica e aí que mora a preocupação. Você acredita que tem esse tipo de excesso por parte das pessoas? Sim, com certeza, Maurício. Não só nesse momento, mas a gente vê um aumento de forma muito grande nos últimos anos. As pessoas não têm conseguido encarar uma busca o tempo todo pelo bem-estar e acabam recorrendo a essas válvulas de escape como ansiolíticos, remédios controlados, sem acompanhamento, mas também de outras formas. Muita gente busca um refúgio na comida ou na bebida. O uso de bebida alcoólica pode aumentar muito nesse momento. Então, é preciso que a gente tome cuidado para não criar problemas com relação a isso. Buscar uma ajuda profissional, se você não está conseguindo lidar bem com a situação, não é problema. A gente precisa reconhecer, saber reconhecer que a gente precisa de ajuda. E é importante, nesse momento, antes que a gente comece a desenvolver hábitos ruins para a nossa saúde mesmo. Jéssica, quando a gente começa a acompanhar a situação que o mundo hoje vive, começa com medo, depois passa por um susto, chega num pânico. Aquela pessoa que começa a sofrer com isso e não procura uma ajuda de um profissional. Qual vai ser o fim dessa história? Pode ser o quê? As consequências podem ser muito ruins, né Maurício? É muito difícil colocar aqui, pontuar algumas coisas que podem acontecer. Eu acho até melhor não fazer isso, mas é importante estar atento. As consequências realmente podem ser prejudiciais a longo prazo. Então, quanto antes a gente procurar ajuda, quanto antes a gente conseguir identificar aquilo que não está legal e procurar ajuda, seja de um psiquiatra, um psicólogo, né? Para ver o que está acontecendo é melhor. Antes que isso seja um problema maior. A Marta lá do bairro Ipiranga pergunta, a ansiedade é o primeiro passo para a depressão? Não necessariamente, né? A gente sabe que muitas vezes são transtornos associados, muitas vezes caminham juntos, né? Pessoas que têm depressão têm alguns sintomas de ansiedade ou pessoas com ansiedade podem chegar a desenvolver uma depressão. Não existe uma regra, mas muitas pessoas são acometidas pelos dois transtornos, sim. Crianças também, elas podem desenvolver um quadro de depressão? Sim, sim. E está cada vez mais comum, né? Eu acho que muita gente ainda não tem esse tipo de informação, mas é comum, as crianças podem sim desenvolver depressão. E as crianças também são acometidas pela ansiedade, né? Se a gente perceber, tudo o que passa com a gente passa com as crianças da mesma forma. Então, a gente tem que se manter atento nesse sentido. O ideal é que os pais conversarem sempre com os filhos em casa, criar atividades recreativas, preocupar o tempo dessas crianças? Isso. Só que a gente também tem que tomar cuidado com os excessos. Não ter nada para fazer pode ser ruim, pode ser prejudicial, mas o excesso de atividades também pode prejudicar. Às vezes a criança vai se sentir muito cobrada. Então, cada criança tem o seu tempo. Então, a gente respeitar o limite da criança, perceber quando ela está precisando, quando ela precisa realmente descansar. Mas essa questão de manter uma rotina de atividades, ela é importante. Pode ajudar com a ansiedade nas crianças também. Tá certo. Não dá tempo, você que tem alguma dúvida, quer mandar sua pergunta para a gente. Manda para cá. A psicóloga Jéssica Cipriano está aqui no plenário da Câmara Municipal hoje, respondendo as suas perguntas. O nosso WhatsApp é o 991 83 2940. Mesmo WhatsApp que chegou a pergunta agora, Jéssica, da Marina, lá do bairro Cascatinha. Ela está dizendo aqui que ela viu uma pesquisa em que as pessoas estão sonhando mais do que o normal. E normalmente são sonhos esquisitos. Isso tem alguma explicação científica? A ansiedade, como a gente estava falando, ela pode prejudicar o sono também. Então, essa dificuldade para dormir, a gente fica muito agitado. Então, o sonho está associado a esses sonhos estranhos, pode estar associado a essa agitação à noite. Então, perceber o que está acontecendo, como está sendo a sua rotina antes de dormir, se você está muito atento às telas, se você não está tirando um tempo de fato para descansar. Então, é importante cada um se observar, perceber como está sendo a rotina, o que pode fazer de diferente. E caso não consiga identificar nenhuma causa, buscar ajuda para poder ver como está sendo isso. As pessoas, às vezes, ociosas em casa, com menos compromisso do que o normal, acabam trocando o dia pela noite, dormem em horários diferentes, mais tarde. Isso pode trazer algum tipo de prejuízo? Com certeza, Maurício. E aí, o que você falou é interessante porque muitas pessoas estão encarando a ausência de rotina. Então, antes a gente tinha horário para tudo. Para acordar, horário para ir trabalhar, para almoçar. E pode se perder um pouco isso de quem está em isolamento social, quem está em casa. Então, a dica que eu dou é manter uma rotina, construir uma nova rotina. Sem se cobrar muito, mas respeitando alguns horários. Se você percebe que está dormindo muito tarde, está te prejudicando ao longo do dia, tenta dormir um pouco mais cedo, fazer alguma atividade. Como eu já falei, a questão do exercício físico pode ajudar bastante. Ajuda também na questão do sono, a alimentação também. Então, são diversos fatores que a gente pode se atentar, colocar na nossa rotina para melhorar um pouco. Fora que a rotina, ter uma rotina ajuda na organização e diminui um pouco a ansiedade também. Chegou mais uma pergunta aqui da Malu, do bairro Santa Rita. Ela falou que está muito preocupada com essa questão do coronavírus e está comendo o dobro. E com isso, ela já ganhou alguns quilinhos indesejados. Ela falou que além do susto do coronavírus, agora ela está desenvolvendo uma baixa autoestima. O que fazer? Marina, isso é muito comum. Muitas pessoas estão passando por isso também. Então, o que eu posso te falar nesse momento é que diante de todos os problemas, a questão da comida, da maneira como você está se sentindo com ela, não deve ser mais um problema para você. Então, se preocupar nesse sentido. Ah, eu estou comendo demais. É mais um motivo para você ficar ansioso e talvez resulte em comer ainda mais. É um ciclo que vai se tornando. Então, tentar fazer outras atividades. Às vezes, a comida é uma válvula de escape. Ah, não tenho nada para fazer, eu vou comer. Tentar observar. Se você conseguir colocar uma alimentação mais saudável também, para que você não tenha esse tipo de problema. Mas, mais uma vez, sem muita cobrança. Tem muita gente se cobrando porque está comendo demais, que está engordando. Influencia com certeza na autoestima, mas... Acaba sendo um problema a mais. Exatamente. Porque você vai ficar muito ansioso, preocupado com o peso. Eu acho que o peso, a gente pode correr atrás depois. É um momento de muita incerteza, mas a gente sabe que quando tudo isso passar, a gente vai conseguir retomar a nossa atividade. Talvez você consiga perder esses quilos que estão te incomodando. Então, não busque mais algo para te deixar mais ansiosa. Você falou logo no início do programa, a questão da televisão. Foi uma pergunta que chegou aqui para o nosso WhatsApp. E a orientação foi definir, às vezes, um jornal ou outro para você assistir, ou um site para você buscar as notícias. Mas, por exemplo, a pessoa que tem esse controle e fica muito tempo na internet, você acha recomendável ela permanecer o tempo todo na internet? Ou também deve criar um filtro, criar regras e limitar o acesso e também os sites em que ela faz as pesquisas? Muito importante essa pergunta, né, Maurício? Porque a gente acaba, ah, não, não vou assistir jornal, não vou ver nenhum tipo de noticiário da TV, mas eu estou o tempo todo no Instagram consumindo notícia. Então, a gente não filtra, exatamente, a gente não filtra o que chega até nós. Então, as pessoas vão compartilhando ali no feed do Instagram notícias. As notícias, na maior parte das vezes, não são boas, né? Poucas pessoas ainda compartilham as notícias que são positivas, com notícias boas. Então, ficar no Instagram, nas redes sociais em excesso, pode prejudicar a nossa saúde mental também. Se você puder e conseguir, tenta diminuir um pouquinho também os horários. no horário que você for mais à noite, for dormir, tentar evitar um pouquinho, substituir por alguma outra atividade, uma leitura, por exemplo, uma leitura agradável, né? Mas sem a questão da cobrança. Eu estou colocando aqui diversas dicas, Maurício, mas é importante frisar. Gente, não é o momento da gente se cobrar, né? A situação, por si só, ela já é muito difícil. Então, faça o que você conseguir fazer, respeite seus limites. Ah, mas o Instagram é muito importante para mim. Ok, se ele está te ajudando, continue, mantenha esse hábito. Mas se você percebe que ele está te prejudicando, está te trazendo cada vez mais coisas ruins, tente filtrar um pouco, né? Acho que a palavra é essa. Tem uma outra questão que nós não abordamos, estamos até já caminhando para o final do programa, mas é a questão do isolamento social e a saudade, né? Que você fica impossibilitado de visitar algumas pessoas, às vezes algum familiar muito querido. Como é que a gente pode lidar com essa situação? Eu tenho exemplos de pessoas que estão sem visitar os pais ou tios, já tem mais de 30, 40 dias. E a gente começa a perceber que elas sentem falta e isso começa também a criar algum tipo de prejuízo. Como administrar isso? A questão das relações são muito importantes, né? Eu acho que o problema maior da pandemia, além da questão da saúde, é essa. Nós estamos nos sentindo cada vez mais sozinhos. Então, por que não usar a internet como nosso aliado, né? Então, a gente passa o tempo todo na internet. Por que não pegar, fazer uma videochamada com a família? Não é o mesmo que estar próximo, a gente sabe disso. Não é a mesma coisa que um abraço. Mas é uma maneira de nós nos apoiarmos, né? Nos fazermos presentes do jeito que dá. O que a gente pode fazer, né? O que a gente consegue controlar. A verdade é que uma coisa que gera muita ansiedade na gente é a falta de controle. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, a gente precisa identificar. O que eu posso fazer? Poxa, eu estou sentindo falta de conversar com meus amigos. Faz uma videochamada. Mostra que você está cozinhando. Compartilhe o seu dia a dia. Busque saber como as pessoas que você gosta também estão lidando com isso. Compartilhar esses sentimentos. Ver que você não está sozinho. Que outras pessoas também estão se sentindo como você. É muito importante. Pode ajudar nesse momento a diminuir um pouquinho aí da saudade. Se não conseguir, busque ajuda de um profissional. Com certeza. Nós temos muitos profissionais atuando agora online, como eu já disse. Eu sei que nem todo mundo tem esse tipo de acesso, né? Esse tipo de serviço. Então, a gente sabe que tem alguns serviços oferecidos a valores mais acessíveis. Então, não deixe de buscar ajuda, né? Isso é muito importante. E a gente vai conseguir passar por essa situação aí junto. Tá certo, Jéssica Cipriano. Eu quero agradecer a sua participação hoje aqui. Muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos e por estar deixando o nosso programa cada vez mais rico para a possibilidade de tirar tantas dúvidas como das pessoas que vieram as perguntas aqui para a gente. Certo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E só queria finalizar com um lembrete. Gente, vamos tentar diminuir um pouco a cobrança, né? Todo mundo se cobra muito o tempo todo para estar bem. Tá tudo bem não se sentir bem diante disso tudo. Realmente, a situação é muito difícil, né? E a gente não precisa de mais tipos de cobrança para ficar mais ansioso nos sentindo mal. Então, respeite o seu tempo, esteja perto das pessoas que você ama da maneira que estiver e se não conseguir lidar com isso tudo sozinho, busque ajuda profissional, como o Maurício acabou de dizer para a gente aqui. Tá certo, Jéssica. E você de casa, muito obrigado pela sua participação. Você que mandou perguntas pelo nosso WhatsApp. Muito obrigado. Deu para a gente esclarecer e contribuir ainda mais com esse período. Lembrando que o nosso programa está chegando ao fim. Na próxima semana, nós voltamos com mais um tema aqui no Câmara Discuti. E dentro de dez minutos, você acompanha a terceira reunião ordinária do mês de maio. Boa tarde para você.